A propósito, o senhor repetiria o processo? O senhor é a favor da reeleição? Eu sou a favor. Se não fosse a reeleição, eu não teria feito a lei de responsabilidade social, o sistema de metas, a rede de proteção social que deu nas bolsas, uma política social mais intensa, que só se pode fazer com o tempo. Não dá para fazer em quatro anos. Porque são necessários dois mandatos. Eu acho que sim. Eu sou favorável a esse sistema. Eu acho que isso institucionalmente funciona. Eu acho que é... Por que não a terceira eleição? Porque não existe o sistema. Porque a terceira, então é a quarta, a quinta, é indefinido. Sim. Duas, ponto. É ponto. E isso é o sistema existente provável. Ah, mas na Europa as pessoas ficam no poder. Mas é outro sistema parlamentarista. No sistema presidencialista, em todos os países onde a coisa funciona, nos Estados Unidos, é assim. Tem uma reeleição nos Estados Unidos.